Eu acho que o cinema tem muito a fazer, porque na verdade a gente, ao construir a reportagem, a gente usou muito das técnicas de cinema também, e eu acho que o cinema tem, nesse período tão mal contado da história do Brasil, uma grande matéria-prima para recuperar os fatos e contar e passar a emoção que foi viver aquele período. Por quê? Porque os jovens precisam saber exatamente o que foi aquele momento, para que isso nunca mais aconteça no Brasil. Eu achei excelente a ideia de criar no Festival do Rio um espaço para a Globo News, porque é uma chance rara que a gente tem de ter esse contato direto com o público, de mostrar o trabalho, de revelar coisas de bastidores, de discutir o processo de produção, especialmente de trocar ideias sobre quais são esses pontos de coincidência que podem existir, e que podem existir entre o cinema e a televisão. Eu acho que tomara que fique para sempre esse espaço aqui da Globo News.